Salud para mim. Um empurro para a promoção de boa saúde. Diz para mim por rueda de prensa. Bom menino, agora eu vou compartilhar com vocês uma receita de fermentação de verdura. Fermentação de verdura tem uma maneira de conservar a verdura. Nesse caso aqui nós vamos usar de um jarco de cera, que não se repõe verdura para ter abundância para plantar, para comprar, para que guarde mais tanto tempo para fermentar. Nesse caso de água, nós temos prumentão e nós simplesmente fica, isso aqui é opcional. Nós temos selder de corçóis e cilindros. Nós temos pampuna. Nós temos pão comber. e vou ganhar. Temos um papel. Paper j� please. A míã de anis também. Nós temos também comina. Papaya verde. Então nós temos turmeric. Ginger e mag protesto de coco. Naturalmente eu vou usar o produto também para mim. Ok. E ingrediente importante que nós vamos usar na salude. É� que se inscreva com sinal de ácido? O saldo tem um bom microbeio para fazer um pouco mais de microbeio para fazer um pouco mais de microbeio. Nós conseguimos buscar mais informações sobre a internet sobre a fermentação de verduras. Já estamos com o tempo que estamos vivendo aqui. É o mais importante para o saldo conservador. O saldo, nós vamos brilhar. Nós temos uns 20 gramas de saldo sobre um litro de água. Em todo caso, a água vai se esmaiar a mão. Nós vamos usar com a mão de água. Vamos colocar o saldo, agora temos água. Nós vamos absorver a água. Agora vamos misturar os ingredientes. Vamos colocar o fermento. Nós temos o saldo e o cilantro. Campuna. Concombrado. Conoflou. Se não se põe na tênche grande, não se prime nem se promete. Vamos dar uma boa soma. Cibó e o cará. Tente a nossa bruga. E a papel. E a papel. E a papel doush. Ciminha de anís. Comino. Ciminha de anís. Para deixar o nosso snack. Extra special. E nós vamos colocar o nosso bai para comer. Ginger. Turmer. Agora que nós vamos pôr os ingredientes para o eixar, é muito importante para usar o eixar com a cera, é um processo de fermentação com a soça de 5 a.I.R. E esse processo não faz muito tempo. Depois, nós vamos colocar água, e é muito importante para todos os produtos que a bota, o bota de água. Para o eixar, nós vamos pôr aqui, nós vamos pôr aqui, nós vamos pôr aqui, e nós vamos pôr aqui, e nós vamos pôr aqui, e a água, a sal, nós vamos pôr aqui, e a água, a riba, todos os produtos que a bota, nós vamos, E é muito importante para todos os produtos que a bota, então, nós vamos pôr aqui para onde as verduras productas, na outra, que é bem arriba, driz bem arriba e gancho de colo de Tirenevo. A verdura fermentada é uma boa maneira para conservar o produto na mais larga. Ademais, essa é a que se mata mais de 2 meses e também é um bom sistema digestivo, que limpa várias partes da corpão. Agora vou preparar essa aqui, vou agregar bastante color de comida, e a comida deve ser mais nutritiva. Para beber também e fazer uso de produto que tem no ambiente para conservar o mais largo possível. essa é a que tem resete de verdura fermentada.